O maior campeonato amador do sul da Bahia está na fase semifinal. No domingo, quatro equipes se enfrentaram e duas levaram a melhor. Califórnia e Nova Ferradas estão na final. O grande lance desse campeonato são as revelações. Nós tivemos aí alguns jogadores que já vão para disputar pelo Itabuna Esporte Clube, o campeonato baiano. Nós teremos ainda outro atleta que está sendo encaminhado para a Croácia, onde já veio aqui um empresário da Croácia, observar esse jogador já está levando para a Croácia. Com uma partida bastante movimentada, o time da Califórnia levou a melhor e venceu a equipe do Pedro Jerônimo por 3 a 1, garantindo uma vaga na final. Só vai para a final quem ganha a semifinal e para a parte do céu me abissou com esses dois gols aí. O campeonato Interbairros atrai um grande público nos campos dos bairros e no estádio. Aqui na cidade, o domingo de Interbairros é diferente. A competição gira a economia, proporciona entretenimento e atrai um grande público apaixonado por futebol. Estou gostando porque é um meio de unir as famílias, junto ao útil e agradável, que é a gente divertir um pouquinho e assistir uma partida de futebol. Toda vez que eu vim, eu vendi tudo, graças a Deus, só a bênção. A segunda partida foi bastante disputada. De um lado, a equipe do Nova Ferradas, de outro, a equipe do Vila Nália. Duas grandes equipes em busca de uma vaga na final. E quem levou a melhor foi a equipe do Nova Ferradas. O treinador me chamou ali na hora certa, no momento certo. Fui tabelando com a equipe, a equipe muito boa. Chegou na cara do gol, deu a oportunidade para fazer o gol. Com o resultado dos jogos de hoje, a grande final do Interbarros 2022 foi definida. Califórnia e Nova Ferradas vão se enfrentar no sábado, às 15h, aqui no estádio Itabunão.